Olá pessoal, olha só que chegou aqui, quero fazer o unboxing dele e depois vou fazer o review, vem comigo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, tá aqui ó, olha só que beleza, só puxar aqui a caixa, saiu. Aqui, vamos dar um manualzinho, né? Bem gente, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ele vem nessa caixa, nessa embalagem e vem com um pegadorzinho já. Eu vou mostrar pra vocês a função de cada um deles. Mas eu já tô tirando aqui, ó, olha só, cage da Small Wing, deixa eu tirar tudo da caixinha aqui, aí eu mostro pra vocês. Vamos lá, deixa eu aqui a caixinha do lado. Fiz questão de fazer o unboxing hoje, porque eu já quero usar esse cage aqui, não sei se tá focando bem, amanhã já no meu celular. Só que ele tá ali no celular agora, o celular tá gravando, então eu não vou poder mostrar ele no celular. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como ficou no celular. Mas, esse aqui é o cage da Small Rig, o iPhone 13 Pro, tá bom? E esse aqui já veio com ele, ó, ele tem... Aí eu vou mostrar pra vocês, aqui em cima tem as roscas, que você pode prender a sua iluminação, o seu microfone ou direcional, igual a esse que eu tô usando, ou o outro de lapela. E é bem leve, já pra você segurar, então você prende aqui, ó, tem essa... Eu vou pôr depois pra mostrar pra vocês. E aí você tem o pega lateral, que você consegue fazer as movimentações muito mais estabilizadas. Tá bom? Então chegou aqui, o Small Rig, eu vou montar e mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Pessoal, então fechando aqui, esse unboxing, tá aqui, ó, vocês estão vendo a imagem do Small Rig, desse cage de Small Rig, né? Ele é de alumínio, ele tem uma proteção sensacional do seu aparelho. E ele tem as adaptações aqui, que você pode colocar as empunhaduras, né? Eu tenho essa empunhadura aqui, que aí eu vou colocar daqui a pouquinho pra vocês. Ela tem aqui uma chave Allen, que já vem junto nele pra você soltar. Daqui a pouquinho eu ponho aqui pra mostrar. Enfim, ele já vem preparado pra você transformar o seu celular numa câmera de filmagem. Então você já tem uma câmera excelente, você tem um aparelho excelente, com uma estabilidade excelente e com esse cage, mais esse pegador, né? Esse suporte, você consegue fazer imagens sensacionais. Tá aqui uma excelente pedida. Nesse vídeo eu queria falar do Rodrigo Falcão, que ele recebeu dele hoje. Eu acabei de mandar pra ele o cage do iPhone Pro Max, que veio numa primeira compra que eu fiz, que eu fiz errada. E aí ele viu o vídeo no canal e se interessou eu já mandei pra ele. Ele é lá de Recife, se não me falha a memória. Então, aí ó, chegou o meu aqui, Rodrigo. Eu já coloquei no celular e a gente já vai pro campo amanhã fazer algumas filmagens com ele. Tá bom? Então é isso daí. E por que eu falo desses tipos de acessórios? Porque eu utilizo esses acessórios no meu hobby, que é fazer vídeos, editar. E também pra fazer vídeos falando de saúde e segurança, eu utilizo o meu hobby naquilo que também eu amo fazer, que é fazer saúde e segurança. E você sabe por que a gente faz tudo isso? Porque segurança também é assim que se faz. E eu faço. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Ah, e se você se interessou por esse queijo ou por todos os outros equipamentos que eu utilizo, na descrição desse vídeo você pode encontrar o link pra você clicar e vai lá e compra o seu. Tava esperando você lá com o precinho camarada. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.